Bom, agora a gente vai falar de Mandinga no cinema. Boa. Vamos falar do filme do Besouro. Que é o filme mais conhecido, né? Mano, eu tava na Itália quando saiu o filme. Aí eu baixei esse filme na casa de um aluno, juntei todo mundo. Galera, a gente vai assistir. Mas, Bixiga, não tem legenda. Tradução simultânea. Eu tô, mano, já tô morando aqui faz um ano e eu aprendi a falar essa porra da hora. E aí, o que eles acharam? O que você achou do filme? Não, o filme é tipo o Clã das Adagas Voadoras brasileiro, né? Foi feito por um chinês. A coreografia de luta é de um chinês. Tipo, imagina o cara. O cara teve que estudar os movimentos da capoeira. Trouxe, cara, tipo, coreógrafos. Tipo, a gente vai usar tal movimento, tal movimento, tal movimento, tal movimento. Tipo, sequência de bimba. E aí, a gente vê o quanto que o imaginário popular afeta a nossa história, né? Porque o Besouro Mangagai foi conhecido como um grande mandingueiro. Como um feiticeiro, né? Tem uma história dele que diz que ele só entrava numa briga pra ganhar. Mas quando ele entrava numa briga que tinha uma quantidade muito grande de pessoas e ele sabia que ele não ia vencer, ele se transformava no quê? Um Besouro. E aí, além, né? Em volta dele, né? Não dá pra gente saber se é verdade ou se é mentira, né? Porque se eu falar isso pra minha avó, ela vai falar que é verdade. Mas no filme eles retratam, tipo, algumas cenas mostrando isso. Mas tudo depois que o Besouro parte pra religião mais forte, né? Tipo, usa a feitiçaria da mandinga. Mas ainda assim, se a gente levar em consideração, é o imaginário popular que tá afetando histórias. Tem coisas naquela época que não se sabiam e hoje a gente já sabe, né? Não tô duvidando que ele podia usar algum tipo de feitiço, algum tipo de erva, algum tipo de coisa. Mas se transformar num Besouro e sair voando, pra mim, é um pouquinho demais, né? Acho que deveria ser uma forma bonita de escrever como ele se saía de uma briga. Ele devia ser rápido. Ah, o bichão devia... Devia voar mesmo. Dar umas piruetas doidas. Mandingueiro. Mandingueiro. Domínio total do chakra. E a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão procurando mesmo conhecer mais sobre a história da capoeira. Conhecer mais sobre o que é mandinga. Trabalhar mais a ginga, o seu jogo, né? Sim. Tem muita gente mudando o jogo. É, o lance de ser mandingueiro, eu acho que dentro de jogo, assim, tipo, um jeito de se movimentar, aí já envolve um lance de, com quanto mais pessoas você joga, melhor você vai jogar e, tipo, você se provar. Aí entra o lado também do outro capoeirista ter a mesma mentalidade que você, né? Mas isso de você, que a gente tem na capoeira, e hoje em dia, parece que é mais um resgate, né? Porque a gente via muito mais na capoeira angola esse lance da mandinga, como a gente visualiza mesmo aquela coisa mais angoleira. E hoje em dia a gente já vê numa capoeira contemporânea, a gente já vê, a gente, na regional não vê muito, porque a regional é muito dentro do jogo, né? Mas você ainda consegue ver um capoeirista negaciano pra um lado, pro outro. E nós dois somos de uma época que era tira porrada e bomba, né? Não tinha... É, década de 90. É, não tinha muito essa coisa de ludibriar, não. Era mostrar pra que veio e era isso. E nessa época a gente já tinha capoeira carioca. É, que era totalmente diferente, né? E olha, o bambu já tava misturando a capoeira paulista dele, do mestre Guizerra, e foi aprender com o mestre Boca no Rio de Janeiro. Aprendeu a capoeira carioca e já tava trabalhando a ideia dele na capoeira. Ele era mestre novo, lembra? Querendo ou não, a gente tá com o cara há 30 anos lá, né? 30 anos, mano. Mas eu acho que eu peguei mais essa coisa de pensar mais sobre malemolência, sobre ludibriar, de começar a estudar sobre isso, né? Quando a gente conheceu o mestre Zé do Lenço. Que aí, pra mim, dentro da minha capoeira, foi um divisor de águas. Porque ele me apresentou um tipo de jogo de Angola que eu não gostava, né? A gente nunca gosta de Angola quando você é muito novo, né? Pelo menos a gente é de uma criação que a gente gostava do quebra mesmo. Então, pra mim, quando ele veio, foi que eu comecei a trabalhar mais isso dentro de mim, me preocupar mais com a expressão do meu corpo, me preocupar mais em ir pra lá e ir pra cá, né? Em ler mais sobre mestre Pastinha, em ver mais sobre o que que era Mandinga, buscar a história mesmo. Acaba que a gente traz pra nossa vida, que nem você falou. E tudo... Não é? Capoeira é tudo que a boca come. É isso, né? Que daí a Mandinga entra na mesma coisa. Porque você tem isso no seu dia a dia. Você tem que... Você tem uma loja, né? Você é empresário. Você tem que ir pra lá e pra cá e cobrir uma coisa aqui, cobrir uma coisa ali. Uma falta de funcionário. Não é só a capoeira em si, o seu trabalho, né? Você tem que mandingar pra um lado e pro outro. Tudo é Mandinga, então. É, mas aí você pensa que quem também foi moldando a nossa capoeira... Lógico que depois que a gente adquirir um tempo, eu falo... Mano, o que eu quero não é mais isso aqui. Eu tô afim desse outro aqui que é mais legal. Né? Machuca menos. Machuca menos. E... Porque tem que trabalhar, né? Infelizmente. Tipo a Jaca. A Jaca é biomédica. É, não dá. Não dá pra só treinar capoeira, infelizmente. Mas vou conseguir ainda. A gente ainda vai ter... Nosso galpão só pra capoeira. Não, eu vou continuar trabalhando e o galpão vai existir. Vira tipo projeto social. Não, eu quero viver só de capoeira mesmo. Não, não quero não, mano. Eu gosto de vender roupa. Eu gosto de... Eu também gosto do que eu faço. Gosto pra caralho. Eu gosto de atender o cliente. Eu gosto do cara chegar aí... Querendo ou não, eu não tenho uma... Eu não cresci só na capoeira. Eu cresci na capoeira, no skate... Que eram as coisas que eu tinha contato no bairro. Que no skate também tem mandinga. Tem mandinga. Os moleques do skate é foda, velho. E você tá envolvido com break também. E meu irmão é b-boy. É b-boy. E que também... A gente pode classificar que tem mandinga. Aí você vê. Se a gente levar... É porque as pessoas usam... Eu acho que o brasileiro tem muita vergonha das palavras que vieram mesmo com os escravizados. Palavras que remetem a esse período da nossa história. As pessoas, elas tentam abafar mesmo. Elas tentam americanizar as coisas. Elas tentam dar sinônimos. E aí você não vê o uso da palavra mandinga muito no nosso contexto social. Você vê dentro da nossa comunidade da capoeira. Mas fora é mais difícil as pessoas usarem ela pra dar sinônimo de alguma coisa. A não ser que você seja baiano, igual a minha família. E aí... Olha, jogou na cara. Nasci em São Paulo. Minha mãe é paranaense. Meu pai é paulista. Tá ligado? Eu sou filha de nordestinos. Minha capoeira é de São Paulo. Estou enchei no saco. Mano... Esse negócio de mudar o nome... Tipo, não aceitar a própria cultura, né? A cultura do país, vamos dizer. É a nossa cultura. A cultura do país não aceita a cultura do meu país. Isso daí é a maldita elite. Burguesia. Sabia que até o nome elite foi implantado na nossa cabeça pra que a gente acreditasse que são melhores, são pessoas melhores. Então o certo seria chamar burguesia mesmo. Burgueses, né? Pessoas que realmente estão numa camada da pirâmide social. Isso faria liners. Mas a capoeira já tá adentrando esse mundo também. A capoeira tá nessa luta pra entrar em universidade desde a época de Bimba, né? A capoeira tá na política desde o pós-império. Mas ainda assim a gente não tem representantes nossos. Umas maltas, mano. É, tem isso. A maior, a malta que era a mais embaçada do Rio de Janeiro era o leão de chacra do Partido Republicano. Eu lembro porque isso daí eu aprendi assistindo no Fio da Navalha, que passou pela ESPN. Que foi muito legal. Entendeu? Capoeira também tem que estudar, rapaz. É, cada um capoeira tem que estudar. É muito, muito, muito. Tem que estudar demais. Pra saber todo... É muita coisa pra ler, muita coisa pra falar. É um mundo, né? Que daí tem aquele lance que fala assim, ah, o capoeirista não é só o cara que... Ou a mina que chega lá e joga pra caramba, né? Isso aqui. Aí vem o lance, você tem que saber tocar, você tem que contar, você tem que saber. E a história da capoeira. E eu acho o máximo que agora as pessoas vão se preocupando. Tem muita página boa de capoeira pra seguir, né? Tem muita gente falando sobre capoeira. E é muito legal. A gente devia valorizar mais. Porque lá fora parece que a gente é mais valorizado do que aqui dentro, né? Aqui dentro você vai numa escola, o cara paga... Vou dar um exemplo fritíssimo, R$1.500 pra um professor de judô, mas pro capoeirista ele quer aquele cara dela de graça. Mas posso te falar? Os caras querem um padrão de qualidade. Sim, sim. Tem essa. Pra você entrar no comércio, você tem que ter um padrão de qualidade. Porque a partir do momento que você vai viver de capoeira... Caralho, virou finanças. Virou finanças. A partir do momento que você vai viver de capoeira, você tem que pensar no produto que você tá vendendo. Isso daí vai desde a sua imagem ao jeito que você fala, ao jeito que você se comporta em público. Isso daí a capoeira ensinou demais. O lance de você ter que aprender a tocar e cantar. Senão você não pegava a corda. E ainda na frente de todo mundo... Nossa, podia ter gerado um trauma. Mas aí, tipo, você é de porcelana se essa coisa te gera um trauma. Senão vai tá pronto pra vida. Então, essa parte da capoeira eu gostei demais, sabe? Era um momento que eu realmente tava ali, eu era o cinto das atenções. E eu curto muito isso. Então, eu curtia muito estar ali, assim. Tipo, tocando birimbau e tá a roda. E a gente era muito moleque, né? Eu tinha muita aquela coisa ainda de, tipo, queria mais aparecer mesmo do que entender o que tava acontecendo hoje em dia. Você vê a roda de capoeira de uma forma diferente, né? Em coletivo. Em uma forma, né? De união. Naquela época, eu só queria tocar birimbau lá na frente. E ver a roda no melhor ângulo. Mas você era criança. Tipo... Isso daí foi na... Crua? Crua e verde? Verde. Pra pegar a verde, velho. É. Terceira corda. É, não. Hoje em dia, assim, é aquilo que você falou. Os capoeiristas, eles querem... Querem, sim. Todo mundo quer que a capoeira alcance um outro patamar dentro da nossa sociedade. Mas eles não querem estudar. Não querem correr atrás. Não querem... Quer, né? O capoeirista em si não é criando polêmica, mas a gente foi criado muito na oratória de falar e entender e o outro falar daqui, você pegar um pouquinho dali, né? Mas pra você entrar dentro da elite, como você falou, existe um caminho a ser seguido. Existe uma diplomação exigida, conhecimento. E tem uns cursos aí de uns capoeiristas fazendo, focado nisso, que já estão na área, né? Ensinando. E aí você cobra, sei lá, 150 reais pelo curso, o pessoal acha caro. Mas não tá caro. Então, mas é porque ainda tem, infelizmente, a maior parte dos capoeiristas são de classe social inferior a muita gente. Tipo, mano, na boa, a gente aprendeu capoeira, querendo ou não, na climação. Então, bambu foi semi-ninja. É, só tinha a gente mesmo. Mas mesmo assim, mas eu acho que conhecimento você consegue buscar, você busca. Você pode até não conseguir uma certificação mais rápida, né? Pra poder dar aula numa universidade, por exemplo, mas você consegue. Mano, eu tenho muito amigo de outras artes marciais. Eu tenho o Adriano, que é campeão sul-americano de Kung Fu, de Wuxu. Depois eu mostro a coreografia dele. É irado, aquele ganhou a medalha. Tem o Pedro, que é marrom de Jiu-Jitsu. O Pedro, ele, tipo, mano, porra, peguei a marrom. Aí eu dei os parabéns pra ele. Falei, pô, que legal, mano. Mas uma é a preta. A preta é tipo, ah, depois vai ganhando os esparadrapinhos, que são os graus. Mas a preta, tipo, chegou, você já dá maior impacto. Você chega no bolinho, que ninguém conhece nada, sou faixa preta. Já tem uns três que falam, nossa, o cara era zica. Só que isso daí é ridículo. Porque a gente tinha que chegar no bolinho e falar, sou corda branca. Puta, é ridículo, né? No Brasil, os caras conhecem mais sobre esporte oriental. Tô ligado, o Jiu-Jitsu brasileiro. Mas veio um japonês que veio aqui, ensinou os primeiros golpes lá pros caras lá no Pará, que eram os Gracie. E, tipo, os Gracie gostaram tanto do bagulho que continuaram um ensinando pro filho do outro, ensinando pro filho do outro. E a capoeira teve as disputas lá com o Jiu-Jitsu justamente pra... Tem, tem até música. Tem, pra poder levar o nome da... E usou bem, né? Mostrou que a capoeira dava pão a pau com qualquer arte marcial. E, ainda assim, hoje em dia você encontra escolas que o preço pra você treinar Jiu-Jitsu é bem mais elevado do que a capoeira. Mas a capoeira sofre um preconceito dentro da sociedade muito grande ainda. Você não consegue dar aula dentro de igrejas, por exemplo, se você não alterar o teor das músicas. Você não consegue dar aula numa universidade, mesmo você sendo formado em capoeira. Porque você teve uma formação, mínimo 10 anos pra você pegar uma corda de professor, você teve uma formação. Mesma coisa que um professor de judô. Ele teve uma formação dentro do judô. E ele consegue dar uma aula dentro de uma universidade. As pessoas respeitam essa diplomação que ele teve, esse período. O capoeira está, não? Puta, Jack. Mas aí entram umas paradas muito mais sinistras. Aí entra o lance de federação. Nossa federação, ela é muito mal presidida. Vixe, isso vai dar polêmica. 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 Polêmica no Causas e Cantigas. Sabe por quê, velho? Olha que louco. Aí já vem pro lado da minha vida pessoal, da minha profissão por fora. Porque querendo ou não, o fundador de tudo, se eu tenho uma parada legal hoje, é por causa do meu tio, que tá lá até hoje ajudando a administrar comigo. O cara, mano, perdi a linha do raciocínio. Perdeu. Do que a gente estava falando? Maconha. Ainda não. Eu tenho uma parada legal hoje. 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 Obrigado.